Olá, bom dia! Estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, que vocês fiquem até o final, né? Começando hoje pelo congelamento do chantilly. Aqui é aquele chantilly que sobrou, tá pessoal? Então, sobrou um chantilly, eu vou congelar, tá? Vou mostrar pra vocês congelado, depois eu vou mostrar pra vocês como que ele fica descongelado na geladeira e vamos bater e vamos ver aí o procedimento. Quero fazer o passo a passo pra vocês, vocês que têm dúvida, vocês que às vezes sobra o chantilly, realmente a gente não pode desperdiçar nada, pessoal. Os produtos estão caros e assim, pra gente não aproveitar, a gente diminui aí o nosso lucro, tá? Então, vamos aproveitar o chantilly que sobra. Esse aqui está branquinho, tá? Mas é o mesmo procedimento do colorido. Então, hoje ele vai ser congelado e eu mostro pra vocês como que ele fica congelado e descongelado, tá? Então, fiquem ligadinhos no nosso vídeo que ele está apenas começando. Saquinho? É um saquinho que eu embalo meus bolos, tá? Então, assim, é saquinho que vai produtos alimentícios nele, tá? Então, é aqueles saquinhos descartáveis que eu estou utilizando pra congelar o meu chantilly, tá? Tá aqui, pessoal, o nosso chantilly, ó. Vou apertar aqui pra vocês perceberem, ó. Está congelado. É dois isso que eu já vi que eu deixei lá, ele bem conflito, fica bem firme mesmo, ó. Então, agora o que eu vou fazer com esse chantilly? Pessoal, eu vou deixar na minha geladeira pra que ele descongele e volto mostrando pra você o processo que eu faço. Tem muita gente que faz diferente, mas aí é o jeitinho da pessoa mesmo, tá? Então, eu vou deixar o meu aqui descongelando, ó, ó, mostrando pra vocês que ele está super mega congelado. E volto descongelando, mostro descongelado, é claro, e batendo na batedeira e fazendo demonstração com ele. Aqui está o nosso chantilly, tá? Ele já descongelou, ó. Mostrando aí pra vocês, tá? Ele está totalmente descongelado, mostrei pra vocês congelando, descongelado. Agora eu vou colocar aqui na minha batedeira e vou mostrar pra vocês também a textura que ele ficou. Vou fazer um cortinho aqui com a tesoura. E vou colocar aqui nesse trato, tá limpinho? Deixa eu tirar uma ponta aqui. Ó, e olha a textura que ele fica. Então, assim, estava congelado, ficou congelado os dois dias. Eu tirei pra descongelar e olha aqui a textura dele, ó. Tá? Então... Então, eu vou colocar na minha batedeira, eu vou bater mais um pouquinho ele, ó. Eu quero um pouquinho mais firme, ó. Eu mexi bastante com ele, então até eu amoleci ele. Então, eu vou colocar ele na batedeira. Eu tenho um pouquinho mais de chantilly que sobrou, então eu vou bater tudo. Caso você não tenha, você pode bater só ele. Se quiser aproveitar, colocar um pouquinho mais de chantilly pra aumentar o seu chantilly, porque você precisa de mais chantilly. Então, aí fica a critério de vocês. Então, você pode bater só o que sobrou, que nem no meu, sobrou branco. Tá? Então, eu vou até colorir pra vocês, vou fazer a demonstração. Então, como sobrou de um outro que eu fiz, eu vou colocar mais um pouquinho, que eu quero fazer demonstrações com bico pra vocês. Então, convido a vocês a ficarem até o final pra ver o que eu vou fazer aqui. E vamos dando sequência aí ao nosso trabalho. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar aqui o que eu tirei. Eu vou aproveitar aqui a abertura do saquinho, ó, e vou colocar todo o meu chantilly aqui dentro. E sobrou mais um pouquinho, então eu vou colocar aqui também. Trazer mais perto de vocês. Sobrou esse tanto aqui, ó, e vou colocar aqui. Então, você pode estar colocando mais um pouco de líquido, ou você tá... Não precisa colocar nada, porque às vezes a gente congela e não congela muito, né, pessoal? Então, assim, e às vezes você quer fazer um outro bolo e precisa de mais chantilly. Então, precisa de mais líquidos. E vamos bater aqui, novamente, vai pegar o ponto aqui do nosso chantilly. Ó, só vou mostrar pra vocês aí, ó. Olha aqui, já ficou assim, super lisinho já. E vamos continuar batendo até a velocidade média. No caso da minha batedeira, eu vou até o número 4. E vamos lá. E vamos lá. Vamos dar uma espiadinha pra ver se já tá no ponto? Tá no ponto se fizer aquele buraco aqui no meio, ó, ainda não. Ele está super macio. Vocês podem ver que não está poroso, porque estamos batendo na velocidade correta. Então, bora lá deixar mais um pouquinho. Vamos lá. 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 Tchau. Ó, ainda não é o ponto, mas vocês podem ver que ele já está formando os picos, tá? Então, mais um pouquinho eu vou deixar aqui. E vamos ver lá. Olha aí, pessoal, ele já fez o pico. Ele não chegou a fazer o buraco, mas olha aqui como ele já fez o pico pra cima. Então, já está no ponto o nosso chantilly. Olha aqui, ó. Olha como ele está firme, tá? Às vezes ele faz até o buraco no meio ali. Hoje ele não fez, mas olha aqui, ó. Olha como que ele está firme o nosso chantilly. Então, esse aqui é o ponto. Bora lá fazer demonstras. Vamos mostrar pra vocês também. Eu não congelo chantilly, tá? Vou ser sincera pra vocês, porque eu costumo fazer bem pouquinho. Vou batendo de 15ml. Se eu preciso de mais, eu bato mais, tá? Mas quem, às vezes, a gente passa a mão, porque pode acontecer também, né? De sobrar muito chantilly, aí vocês podem congelar. Ele não perde a qualidade. Olha aqui o nosso chantilly, tá? E eu vou fazer demonstrações pra vocês, tá? Pessoal, teve gente que falou assim, até comentou aí no canal, pra mim fazer as demonstrações no próprio bolo. Mas, pessoal, às vezes, não fica tão legal como eu fazer a demonstração no prato. Então, assim, eu realmente também não gosto de desperdiçar material, mas quando eu faço pra vocês, eu não estou desperdiçando. Porque eu vejo que muita gente, tem muita gente nova aí no canal que gosta de ver algo diferente. E eu também gosto de fazer essas demonstrações no prato pra vocês, tá? Então, assim, e também não é tanto chantilly, que aí eu estou, vamos falar, jogando fora. Porque o chantilly que eu utilizo pra demonstração, realmente não dá pra aproveitar. E olha aqui, coloquei um pouquinho de roxo. Então, faço essas demonstrações pra vocês. Pra fazer algo diferente pra vocês. Me mostrar o meu carinho que eu tenho pra vocês que estão aí me assistindo, me acompanhando. E aí, hoje, aqui eu estou mostrando o batimento do chantilly congelado e descongelado, ó. Então, vocês podem congelar e descongelar sem medo, que vocês não perdem o seu chantilly, tá? Quem, às vezes, aí erra um pouquinho a mão, faz um pouquinho a mais. E, realmente, a gente não pode desperdiçar material, né? Concordo plenamente com vocês, porque tá tudo muito caro, né? A caixinha do chantilly aqui, eu pago em torno de 13, 14 reais. Tá? Então, bora lá demonstrar. E eu vou começar com quem? Com ele. Com o meu amado 402. Meu e de muita gente aí que conquistou um pedaço, né? Então, o número voltado pra cima. E vamos lá no babadinho, mostrando pra vocês a textura que fica do chantilly congelado. Porque, às vezes, tem gente que fica com medo. Às vezes, fala assim, ai, meu Deus, eu vou perder o chantilly. Não, não perde, não. Seu chantilly fica de excelente qualidade, não perde. Ó, um babado um pouco maior. A cor aqui é roxa. Ou, se você quiser fazer, é só assim também, ó. Aí, ele faz o babadinho aqui na lateral, ele fica desse jeito aqui. Então, esse aqui é o 402, passando na telinha pra vocês. E bora mais demonstração. A cor aqui é cobre. Olha que cor linda da iceberg também. E vamos de babado também. E é o bico 113 da Wilton, esse aqui, ó. Olha que lindo que fica o babado também com ele. Então, às vezes, se você não tem o 402, tem um bico folha, olha que lindo que fica. Olha, você pode aproveitar e fazer o babado na lateral. Vou fazer na parte da lateral assim também, ó. Ele fica uma graça. Bora demonstrar mais. E esse aqui, pessoal, é o 22 da Wilton. Outro amadinho. E a cor aqui é amarelo piscante da iceberg. Pessoal, eu estou fazendo demonstração, às vezes, com bicos repetidos, porque tá chegando muita gente no canal. Então, você que está chegando no canal, tem muitos vídeos aí. São mais de mil vídeos pra vocês. Então, tem várias demonstrações desse tipo, que eu já fiz com o passar do tempo, né. Então, tem no bolo, tem a demonstração em prato, assim como eu faço pra vocês, em disco. Tem coloração de vermelho, preto. Então, tem muita coisa bacana aí. Então, bora lá fazer. Vou fazer aqui o torcidinho, que é o que eu mais faço com ele, tá. Então, que é um ezinho. Pra dentro tem um ezinho pra fora. Então, bora lá, ó. E olha que lindo esse bico. Tem muitos risquinhos. Dá pra fazer roseta, assim, com ele também, ó. Tem todo o seu charme. Também o bico 22 da Wilton. Esse bico eu uso adaptador, porque ele é um bico pequeno, tá. Então, fica prático a gente estar usando aqui. Se a gente quiser trocar o bico aqui, também tá tudo certo. Vamos fazer conchas com ele, ó. Então, a gente enche, puxa e desce, ó. Quem quer fazer a trança da flor, hein, ó. Pode fazer com ele também. Pitangas com o bico 22, né. As pitangas também são uma graça, pessoal, ó. Vou fazer aqui, que vocês conseguem acompanhar. Olha as pitangas com o 22. Que show de pitangas que ficam também, hein. Ele acaba sendo um bico muito procurado por todo mundo, por causa da beleza dele. E bora a outra demonstração. E mais uma cor aqui pra vocês. E aqui é o verde musgo da Iceberg. Pessoal, tenho muito que agradecer o carinho de todos. As ideias que o pessoal manda pra mim, tá. Eu tenho gente que me chama no mensagem, me manda os bolos lá no Instagram. O que está fazendo, o que está acompanhando. Ah, e que está entrando no grupo. Convido vocês também a entrar no grupo que eu tenho no Facebook. Que é o Confeitando com Daniela Bolos. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. E olha aí o chantilly. Bora demonstrar também. Vamos lá. Fazer pitangas. Então, eu estou fazendo as demonstrações pra ver que vocês não precisam aí perder o seu chantilly. Olha como é que ele fica firminho. Não tem perigo de desandar. Eu gosto sempre de bater de novo. Então, às vezes, se você descongela e ele já chegou no ponto, você pode estar utilizando sem problema algum. Vamos fazer o torcidinho. Às vezes, a gente não congela a quantia que a gente necessita, né. Então, a gente precisa bater com mais um pouquinho. Ou com alguma sobra que a gente fez no dia. Olha que lindo também. Vou fazer aqui a roseta com ele. Fica uma graça também, ó. Deixa eu colar, né. Que eu não colei. Olha que linda que fica. As pitangas, as rosetas, um bico encantador. Deixa eu limpar a pontinha dele. Vou fazer um trabalho em essa aqui. Acho que eu já fiz aí pra vocês, ó. Olha que linda. Então, os contornos e a saída dele é diferente. Então, fica todo esse frisinho de alguns tamanhos diferentes. Mostrando pra vocês aqui, ó. Esse é o 2F. Deixa eu pegar uma distância, né. Olha que lindo aqui o 2F da Wilton. Tá embaçando, né, pessoal. Dá pra vocês verem lá. Olha que lindo o desenho dele. Então, as possíveis. Aqui são algumas possibilidades que a gente faz com ele. E agora eu vou mostrar todos os bicos pra vocês. Só o resultado de hoje. Resultado do chantilly que foi congelado e descongelado. E eu bati novamente. Mostrando pra vocês a textura. Olha como é que ele fica do mesmo jeitinho. Então, vocês não precisam estar perdendo o seu chantilly. Dá pra gente, sim, aproveitar. Porque o chantilly não está estragado. Se você congelar ele batido, você congela da maneira correta. O que você não pode estar congelando é o chantilly líquido. Isso tem toda a indicação aí na embalagem do fabricante. O fabricante também faz essa indicação. Congelar batido. Então, foi isso que eu fiz. Congelei batido. Deixei descongelar na geladeira. Tá, pessoal? Na hora que ele descongelou, eu bati novamente aqui pra vocês. Tá? Então, a textura não muda. Você não perde a qualidade. Você pode estar usando. O seu produto está na validade, sim. Tá? Então, muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram seu like. Curtiram aí o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.